Os cursos de Engenharia de Produção Mecânica e Sistemas de Informação também são exemplos da relação teoria e prática e da parceria com empresas. Então esse ano a gente fechou uma parceria, agora este mês, com o Adobe, que é uma empresa internacional de desenvolvimento de software. Os alunos vão receber gratuitamente a licença do software para instalar em casa e os professores estarão sendo capacitados para lecionar isso para os alunos. Toda a parte tecnológica que a gente tem, ela é voltada justamente para o mercado de trabalho. Hoje, depois do AeroDesign, eu sinto que tenho capacidade de ser um líder para gerenciar pessoas, abrir a minha própria empresa. O Acadêmico de Engenharia de Produção Mecânica, que não vive, desde o início ele é estimulado a desempenhar atividades, direcionado a enfrentar desafios do dia a dia. Univile. Você conectado à melhor universidade.